Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e editor do portal Cinema em Cena e nesse vídeo eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz em 16 anos de carreira, que é dedicar um comentário, ou seja, um texto, um vídeo ou um podcast ao objetivo exclusivo de refutar, de responder ao comentário feito por um colega de profissão. Eu nunca fiz isso e mesmo agora que eu comecei a gravar esse vídeo eu ainda fico pensando se eu deveria fazer ou não por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque ninguém gosta de uma pessoa que aponta o dedo para outra dizendo que ela está errada. Acho que aliás é por isso que a profissão de crítico de cinema é uma profissão tão odiada de maneira geral. Porque isso talvez implique num suposto sentimento de alta importância, que talvez me desse o direito, que me faça sentir o direito de apontar o erro dos outros como se a minha opinião fosse superior à de outra pessoa e não é isso. Eu acredito que a crítica cinematográfica, boa crítica cinematográfica, ela tem o objetivo de inspirar o debate, de promover o debate, a discussão. E esse é o objetivo do vídeo. Em segundo lugar, que me leva a hesitar, é porque pode surgir a impressão de que há alguma coisa de pessoal em relação ao comentário que eu vou fazer, a pessoa que fez o vídeo que eu vou comentar. E não há nada de pessoal. Só para esclarecer de vez, eu vou falar sobre o vídeo gravado pelo Maurício Saldanha do Cabine Celular, defendendo em que ele defende Eclipse. Eu não tenho absolutamente nada contra o Maurício. Ao contrário, eu estive em Porto Alegre no início desse ano para dar um curso de teoria e linguagem crítica e eu fui a uma cabine lá para a imprensa e o Maurício veio me cumprimentar, extremamente simpático, me pareceu uma pessoa, não conheço, não posso dizer que eu conheço, mas me pareceu uma pessoa muito simpática, muito amável. Então não há nada de pessoal nisso, é uma questão puramente profissional. Logo no início do vídeo em que ele defende Eclipse, o Maurício apresenta um argumento que para mim resume as falhas dos seus argumentos de modo geral, que é talvez uma falta de preparo, embasamento teórico para discutir aquilo que ele está se propondo a discutir. As pessoas de modo geral, elas têm essa bobagem de dizer que toda opinião é igual. Uma opinião sempre igual a outra, nenhuma opinião é mais válida que a outra. Isso é uma besteira, isso é uma preguiça intelectual. O que diferencia uma opinião de outra não é o que ela está defendendo, é como ela está defendendo aquilo. Se um crítico diz, por exemplo, a fotografia de um filme é boa e o outro diz a fotografia de um filme é má sobre o mesmo filme, aí eu concordo com vocês, as duas opiniões são iguais, porque um diz que é boa e o outro é má. Então são opiniões que se contrapõem, mas são igualmente válidas. A diferença é quando um crítico diz, por exemplo, a fotografia do filme é boa porque ela serve a narrativa em função disso, 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 como provam os exemplos desse e desse momento retirado do filme. E o outro crítico se resume a dizer, a fotografia do filme é má porque ela é feia. Dizer que essas duas opiniões são iguais em peso, como eu falei, é preguiça intelectual. Um apresentou argumentos, o outro apresentou uma afirmação categórica. É óbvio que eu vou dar mais peso, mesmo que eu discorde dos argumentos, mas eu vou dar mais peso àquele que apresentou argumentos para desenvolver a sua ideia, a sua opinião. E no caso do Maurício, nesse vídeo do Eclipse, eu acho que ele foi infeliz, quando ele já abre o vídeo dizendo que os críticos, não só os críticos, mas os espectadores masculinos, eles têm dificuldade em aceitar a Eclipse, porque a protagonista é feminina, é uma mulher, e por isso mesmo, inclusive, os críticos se resumem a falar sobre Edward Jacob, que é uma mentira, porque eu abordei a Bela em todos os textos que eu escrevi, e abordei, inclusive, de uma maneira mais aprofundada do que os outros dois, a Bela, mas dizendo que não consegue se identificar com o filme porque é protagonizado por uma mulher. Meu Deus, isso demonstra que, talvez, uma falta de conhecimento sobre conceitos teóricos básicos acerca do fenômeno de identificação, o que leva o espectador a se identificar com o que ele está vendo na tela. Se a gente fosse seguir essa lógica do Maurício, qualquer filme protagonizado por mulheres, sei lá, a série Alien, as Horas, e tantos outros, seriam filmes que o espectador masculino teria total impossibilidade de acompanhar. E vice-versa, as mulheres não conseguiriam acompanhar nenhum filme protagonizado por homem. E mais, mais do que isso, como é que eu conseguiria me identificar, usando identificação, que é a palavra que ele usou erroneamente no seu comentário, sei lá, com Scarface? Eu não sou um traficante cubano. Como é que eu vou me identificar com Scarface? Eu não sou tarado pela minha irmã. Eu não vou... eu não sou um assassino frio. A queda... eu não sou neonazista. Pelo menos não é o que eu saiba. Como é que eu vou conseguir me identificar com a situação do Hitler na queda? É porque a identificação passa muito além dessas categorizações unidimensionais, superficiais que ele citou. Não interessa o sexo do protagonista. Interessa muito mais do que isso a forma como ele é desenvolvido. E muito mais do que isso a situação na qual ele se encontra. Ele diz, inclusive, logo depois, que o homem não vai conseguir se identificar com o filme, porque a Bela, ela resume qualidades que são características do sexo feminino, e ele cita altruísmo, proteção, romantismo, o que é de um preconceito, de uma visão... Meu Deus, eu não sei que tipo de homem o Maurício é, como eu falei, eu não conheço o Maurício. Mas dizer que altruísmo, sentimentos de proteção e romantismo são características exclusivas do sexo feminino me soa um pouco reducionista demais. Me parece, e sim, que ele está julgando para as fãs. E, seguindo o seu argumento, o Maurício defende os livros, dizendo que... E aí eu, particularmente, considero isso como uma resposta até pessoal, porque eu comentei isso nos meus textos e no vídeo, dizendo que as pessoas dizem, quem critica os livros da Stephanie Meyer, dizendo que ela é má escritora, leram superficialmente e dizem que é lixo. Eu concordo com o Maurício, no sentido de que se eu dissesse... Eu disse, por exemplo, que eu li 35 páginas do Crepúsculo e desisti disso, que ela é uma escritora medíocre. Se eu dissesse que a Stephanie Meyer não sabe conduzir uma história, que ela não sabe desenvolver os seus personagens, ou que a sua imaginação é uma imaginação inexistente, eu disse isso nas críticas dos filmes, porque eu estou julgando a partir dos filmes, isso eu tenho o direito de fazer, eu não preciso ler os livros para avaliar os filmes, como tantas fãs dizem, leia o livro. Não, não tem que ler o livro, eu estou avaliando o filme, não sou crítico literário. O filme tem que sobreviver independentemente dos livros. Agora, se eu estivesse dizendo isso em relação aos livros, eu estaria errado, porque eu só li 35 páginas. Agora, com 35 páginas, eu posso dizer sim que ela é uma escritora medíocre, porque há uma diferença entre forma e conteúdo. Se eu estivesse avaliando o conteúdo dos livros a partir de 35 páginas, eu estaria errado. Agora, a forma eu posso avaliar. Porque 35 páginas são mais conscientes para eu dizer que ela é uma escritora repetitiva, que ela é uma escritora que tende a descrições extremamente infantis, a caracterizações extremamente infantis, que ela tem uma maneira de escrever, que é uma maneira pedestre, que ela usa uma adjetivação, que ela usa construções de frases, construções de parágrafos, construções de ideias, que não condizem com uma mulher adulta que se diz escritora, e isso, 35 páginas, são mais do que o suficiente para eu dizer isso. Então, eu posso, e volto a afirmar, que ela é uma escritora medíocre, baseada em 35 páginas. E, a partir desse argumento, o Maurício vai além, dizendo que nós, que criticamos os livros, criticaremos mesmo que fossem de outros escritores. E ele diz que se fosse Simone de Beauvoir, nós diríamos que os personagens são existencialistas e feministas demais. Virginia Woolf, que eles são depressivos. Jane Austen, que são românticos. O que me leva a crer que ele não leu Simone de Beauvoir, que ele não leu Virginia Woolf. E talvez não tenha ali Jane Austen, porque ele está resumindo as obras das escritoras a um ou dois adjetivos que me parece que ele tirou da Wikipédia. Quem é Simone de Beauvoir? Ah, feministas, né? Ok. Não, porque se você lê, você sabe que elas vão muito além disso. Eu acho... Enfim, talvez eu... Mais uma vez, eu esteja errado, ele tenha lido e tenha sido infeliz na sua colocação. Mas é uma colocação que me dá a impressão de que ele não leu, não conhece os autores e resolveu criticar porque ele leu os nomes, conhece os nomes, e são mulheres, e ele resolveu fazer uma comparação que é tão... non-sector... que é tão arbitrária, ele salta de um argumento para o outro de uma maneira tão louca que... Enfim, talvez... Um exemplo. Ele diz que a Sagra Crepúsculo é uma evidência do poder feminino, que elas estão ocupando o seu espaço. Isso no ano em que nós temos duas mulheres disputando a presidência da república, uma delas com chances reais de ganhar. Isso no mundo em que as mulheres vêm ocupando cada vez mais altos cargos, tanto nas corporações, na política, na mídia, em meio de comunicação, e ele resolve usar como prova da conquista do poder feminino a Sagra Crepúsculo? A Sagra Crepúsculo? A Sagra Crepúsculo?